O que que tá o centro de Pacajus aí ó, tudo fechado aí ó, aí ó Não entra ninguém pra dentro do centro aí Ah, claro, a caixa conta do mesmo jeito, ó Olha a informação, o bicho agora pecou, viu? Aqui ó, o centro da cidade todo bloqueado, ó Mas na campanha tinha paredão, churrasco, chuado e cachaça Lá na fazenda do prefeito, ó Aí estamos aqui com a cidade agora bloqueada, ó O centro da cidade todo bloqueado O centro da cidade todo bloqueado, ó O centro da cidade todo bloqueado, ó O centro da cidade todo bloqueado, ó